Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje para um gameplay solo, mais um E de um joguinho que eu falei das regras semana passada, The Press Clever, se tu não viu as regras Vai aí, vou deixar o cardzinho marcando onde tu pode ver as regras do jogo para entender Vou fazer a parte da solo dele, que está lá explicadinho também a variação da regra solo Varia uma coisinha só na parte quanto é o jogador passivo, né? Então o jogo, o objetivo aqui vai ser eu tentar fazer a minha maior pontuação possível Espero não fazer vexame como eu sempre faço nos vídeos de jogos solo Se inscreve no canal aí pessoal, para acompanhar todos os nossos vídeos, nossas informações Segue a gente na rede social, no Insta, no Face, né? E também tem o nosso podcast, o Papo Dia dos, tá? Então, sem delongas, vamos lá para o gameplay do Press Clever Muito bem pessoal, vamos lá então Modo solo, né? Já expliquei as regras do outro vídeo Então se tu não viu, vai lá, dá um pulinho E olha as regras aí, vou deixar o cardzinho aí em cima, é só clicar E daí volta aqui para a gente jogar Vamos ver se eu não faço feio, né? Porque sempre que eu gravo eu faço umas coisas meio bizonhas Mas vamos lá Então, vou marcar aqui, primeira rodada vai começar Com isso eu ganho um bônus de rerolagem de dados Vou botar aqui e vou rolar os dados na minha fase ativa Tá? Então, vai calar, vai calar, vou deixar assim Temos um Temos um laranja, que é ruim, né? O 4 ali, não, eu vou marcar esse 1 amarelo Para eu não eliminar dado de início E aí eu vou marcar este 1 aqui, ó Que a diagonal eu acho importante ali Então, marquei aquele 1, não eliminei nenhum dado Vou rolar de novo, porque não tem nenhum dado menor que 1 Agora nós temos esse aqui, ó Eu vou jogar Nesse 2 Azul, que vai me eliminar esse 1 Aqui Ali para a bandeja Mas 2 mais 5, 7 Então, eu vou marcar esse 7 aqui no azul Que é bom E rola esses 3 dados aqui Esse é o fim da minha fase ativa Olha só 4, 6 e 5 Boa essa, hein? Boa essa, hein? E eu vou fazer o seguinte Se eu rolar, usar o... Eu vou usar aquele 6 lá Vou botar o 6 aqui, ó No roxo Tá? Isso é coisa boa Coisa boa Tá? Essa é a minha fase ativa Não tenho nenhum bônus para usar agora Então, vou pegar todos os dados Para eu ver a minha fase passiva Tá? E aí, na fase passiva O que acontece aqui? Na fase passiva Eu pego os menores, né? Ah, eu fiz uma coisa errada Esses caras estavam aqui Por quê? Porque vai ser esses 2 caras Deu empate Então, os mais próximos do prato São esses E vão esses aqui para lá E eu posso escolher um para usar 3, 2 laranja Para botar aqui 3 verde Não, 3 verde não é bom Mas vou pegar... Ah, o azul é 3 mais 2 Que é 6 Eu vou pegar aqui, ó 3 mais 3 Aqui dá 6 E vou aqui Tá? Muito bem Certo? Vamos lá Vamos re-rolar Re-rolando Opa! Deixa eu marcar aqui, né? Segunda rodada Ganhar um bolinho De acionar mais um dado Que eu posso usar No fim da fase ativa Ou na fase passiva Então, vamos ver o que saiu aí Tem um 3 Que elimina ali Posso usar o 3 aqui Posso usar o... Eu vou usar o 3 Eu vou usar o 3 Aí elimina esse azul Vai para lá Com esse 1 E aí esse 3 Eu vou usar o 3 Eu vou usar o 3 Vou fazer esse cara aqui 3, 3, 3 Então vamos re-rolar 2, 5, 5 5 amarelo 5 amarelo 5 amarelo é interessante, hein? Eu vou... Não vou prestar chance não Vou pegar aquele 5 amarelo ali, ó E vou marcar ele aqui, ó Aí eu elimino esse laranja Para lá Fico com o roxo e com o verde Que são coisas boas Tomar que... Podia ser um roxo grande, hein? Ó, ser um roxo 5 Vou me atirar Roxo 5 aqui, ó Tá? E aí foi Eu posso acionar um... Eu posso até usar esse bônus aqui Se eu quiser Eu quero usar esse bônus agora Não, não quero ainda Então vamos re-rolar aqui Para ver a minha fase passiva Nessa segunda rodada O que nós temos aqui? 1, 2... Olha, rapaz 1, 2 Ah, que azar O mais perto é esse cara aqui Eu não posso usar ele, ó Eu só posso usar um 6 no roxo agora Isso ficou ruim Então eu tenho que usar aquele 2 Aquele 2 com 6 dá 8 Eu vou naquele 2 lá Que vai me dar esse 8 aqui, ó Pá! No azul Tá? Eu vou usar ele aqui, né? Eu posso fazer isso Tá? Poderia ter usado ele aqui também E já me levava um 4 laranja Podia ter feito isso Acho que tinha sido melhor Mas agora foi Então Terceira rodada Ganho mais uma re-rolagem aqui Vamos lá Aqui Aqui que eu tenho 1 roxo Não vai dar para usar 2 laranja Ah, 2 laranja é baixo Eu tenho esse 4 amarelo E me sobra só esses 2 dados Isso é muito arriscado Eu vou ficar com aquele 3 verde lá Vou marcar o primeiro X aqui no verde Já que eu não marquei nenhum Elimino isso aqui Fico com isso aqui Sobrou só 3 dados 5 Ah, esse 3 parece ser interessante para mim É, mas se eu usar esse daqui Cara, eu vou usar esse aqui Com aquele 6 da 11 Aí eu ganho esse 11 aqui, ó Tá? E aí eu elimino esse aqui Fica só o branco Para a última rodada Vamos ver se vem coisa boa Vem um 5 Um 5 no branco 5 no branco 5 no branco Eu poderia usar aqui Ah, mas eu vou usar aqui, ó Eu vou usar aqui, sabe por quê? Eu vou usar aqui, ó Esse 5 branco Ah, eu poderia usar aqui também É, mas dá Pois é Eu vou aqui Não fiz nada no laranja ainda Eu vou no 5 branco aqui Tá? Aí eu até posso pensar em acionar um dado aqui, né? Gastar esse meu bônus aqui Eu poderia usar Esse 5 branco Eu vou usar esse bônus E vou ativar o branco de novo E vou botar um 5 aqui, ó Tá? Não sei se foi uma boa escolha no momento Mas ativei o dado Eu podia ter feito outra coisa, né? Podia ter feito aqui Que me liberava um bônus aqui Bom Tá Vamos adiante Tá? Rolei aqui Tem... Ah, peraí Falta a minha parte passiva, né? Eu já ia esquecer aqui, ó Então é esse É esse E o mais próximo é esse Então 1 e 2 Minha parte passiva Já ia esquecer dela 1 O 2 é interessante Ah, 2 mais 6, 8 não Agora aquele 1 lá É interessante pra eu riscar aqui, ó Vou usar 1 amarelo Agora sim Vamos pra parte... Ah, olha só agora Quarta rodada Quarta rodada Eu ganho um desses bônus imediatamente Um 6 pra botar aqui Ou um X Eu vou escolher o X Porque com o X eu faço o seguinte Eu marco o X aqui Eu completo essa coluna Eu ganho um X no amarelo Eu vou botar o X no amarelo Ah, eu queria a diagonal Mas eu vou botar aqui Porque eu já completo uma coluna E uma linha E aí eu ganho esse 4 Que eu posso botar aqui Tá? Muito bem Vamos lá Vamos adiante Tá? 1 2 Azul 1 Azul 1 Com aquele 2 me dá um 3 Ah, vou, vou Vou aqui no azul 1 Com aquele 2 me dá esse 3 Esse 3 me libera esse bônus aqui Que é um 6 aqui Que me dá uma rerolagem Que eu não usei nenhuma rerolagem ainda E já tô na quarta rodada Aí não eliminei nenhum dado Vamos rolar Tem que começar a usar essas rerolagens aí Pra melhorar a vida pra mim 2 roxo 1 laranja 4 amarelo 4 branco 6 verde Se eu usar o 4 branco Eu poderia usar ele aonde? Poderia usá-lo aqui Ou aqui Melhor usar aqui Vou usar o 4 branco aqui Elimina esses dois Me sobram esses dois dados Pra última rodada Ó 6 amarelo E 5 verde 5 verde é bom Mas o 6 amarelo é melhor Se eu pegar esse 6 amarelo Eu ganho um X no azul Me libera mais algum bônus no momento? Não Não me libera nenhum bônus Se eu usar aqui Me dá esses 20 pontos Eu vou garantir esses 20 pontos aqui Vou Usar esse 6 aqui Tá? Beleza? Não tenho nenhum bônus pra usar no momento Vou Rolar aqui pra ver minha fase passiva Então eu tenho esse 1 Esse 1 E esse 2 2 laranja É, vou usar o 2 verde Maior ou igual a 2 aqui Pra riscar aqui Eu tô fazendo pouco no verde E já estamos na quinta rodada Pessoal E eu tô fazendo uma pontuação Ruim Muito ruim Bah, muito ruim mesmo Nossa Vamos lá Tem um branco Um branco Um branco Não me serve pra nada Um verde Também não me serve pra nada Esses dois dados aqui Praticamente mortos Eu tenho a opção de re-rolar 4 amarelos O 4 amarelo Não é ruim aqui Vou no 4 amarelo E aí esses dois vão pra lá E eu marco isso daqui Tá? Precisava de um 2 da amarelo agora Vamos ver na minha O que que acontece 2 roxo Não posso usar Então eu vou ter que escolher aqui 5 ou 5 azul O 5 azul seria um 6 Não dá Então eu vou aqui No verde Vou botar um 5 Eu ganho mais uma re-rolagem Que eu até poderia ter usado Uma re-rolagem agora Então esse cara vai aqui Bah, ficou ruim essa minha última rodada Porque eu usei esse 5 Me sobrou só o azul Bah Com esse azul 2 mais 1 3 Eu vou re-rolar esse azul Só que eu não tenho muita opção Só que eu não tenho muita opção Ah, deu 1 com 1, 2 Vou aqui Ah, foi ruim essa rodada Deixa eu pensar Ah, eu não tenho bônus pra usar Não tenho bônus pra usar Vamos pra fase participativa Então Ah, eu já consegui vir um 2 amarelo Olha aqui o que vem Será que ele vai pra lá 1 1 E 2 amarelo Pessoal Vem o 2 amarelo Porque esse 2 amarelo aqui Deixa eu olhar as coisas que vem ali 1 mais 1, 2 1 branco 1 branco não Eu vou usar aquele 2 amarelo O que aquele 2 amarelo faz aqui Pá Com isso eu ganho mais um X no verde Que não é grande coisa Mas fico próximo De tentar conseguir esse bônus Aqui na última rodada Que é importante Ah, mas eu consegui Eu completei a diagonal Então eu ganhei mais Um desses bônus aqui Eu não consegui nenhuma raposa E eu acho que eu não vou conseguir Nenhuma raposa O que é muito ruim Eu não andei aqui No verde e tudo mais Deixa eu ver se eu vou usar Esse bônus já Eu poderia Não, não vou usar Tá Agora aqui O que nós temos aí 2, 4 4 Ah, aquele 3 amarelo Interessante Eu elimino só o 2 branco O 3 laranja vai me dar só 6 Ah, o roxo O roxo eu posso botar Ah, olha o que eu vou fazer Mas o problema do roxo É que eu elimino todos os dados Não vou fazer isso Não vou fazer isso Eu vou O 4 verde também é interessante Mas daí só me sobra Esses dois dados aqui Aí eu vou no 3 amarelo Para garantir a raposa Vou no 3 amarelo Esse aqui vai para lá Só para marcar aqui Eu estou na sexta rodada Olha, vem Coisa boa agora Acho que agora eu vou no roxo mesmo Porque Deixa eu ver aqui Se eu for no laranja Ah, o laranja 6 Me daria 12 pontos Não, eu vou no roxo Vou no roxo Que eu posso botar o 4 aqui Porque aqui tem um 6 Aí eu usei esse 4 Eu não vou eliminar nenhum dado Só que tem um detalhe Eu ganho um X no azul Que eu vou fazer Esse cara aqui Com isso eu ganhei esse bônus Que é um 5 Vezes 2 10 aqui Tá Essa foi uma boa jogada Não eliminei nenhum dado Vamos lá Tá 6 com 2 8 Ficou ruim 6 no laranja, hein 6 no laranja Vai ser o que eu vou escolher Eu vou aqui no 6 no laranja Que eu ganho um X Olha só Eu ganho um X Completo o meu amarelo Isso é bom Eu ganho um X no azul O X no azul Eu vou fazer aqui Com isso eu ganho mais um bônus De ativar mais um dado Tá Que eu acho que eu vou fazer agora Inclusive um desses bônus De ativar dados Eu não enrolei as Olha só Tá acabando o jogo Eu já não gastei minhas enrolagens Eu tenho que usar agora esses bônus, né Eu posso usar ali na bandeja Mas eu acho que eu vou usar aqui Bom Primeiro eu vou usar Para ativar este dado aqui de novo Que isso aqui me dá Um 6 aqui E eu ganho mais um desses bônus Tá Eu não lembro se eu posso usar Agora eu estou pensando se eu posso usar Essa ação Várias vezes no turno Ou eu posso usar ela só uma vez por turno Eu posso usar várias vezes pessoal Então eu posso usar várias vezes essa ação No mesmo turno, tá Mas eu não posso usar no mesmo dado Isso é um problema Isso é um problema É que vai acabar, né Eu tenho que fazer ponto Aqui já fechou Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar aquele branco lá Que aqui ele vai me dar 4 pontos Vai que eu consigo uma raposa ainda Tá Então acabou minha fase Ativa Vamos para a fase passiva De final Eu não posso usar a rerolagem mais Olha só Dei sorte, hein 3 5 E 5 Ovinho, coisa boa aqui, hein Bom O que que eu vou escolher O que que vai me dar mais ponto Aqui me dá 4 pontos Aqui me dá 5 pontos Eu vou pegar aqueles Ah, mas o roxinho Não, mas tá Tá, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aquele roxo Como fase passiva Para botar aqui Não Não é isso que eu vou fazer, não Eu vou pegar aquele laranja E vou botar aqui Como Minha fase passiva Aí eu vou usar esse bônus aqui Para usar o roxo 5 Ativar ele E aí ele me dá o bônus de novo De usar um dado E eu posso usar um outro dado Que não pode ser o roxo Porque o roxo eu já usei Para essa ação Então Ah, eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o laranja O verde Para arriscar Isso daqui E aí eu vou usar essa ação Só que aqui eu ganho de novo Essa ação Tá E aí com essa ação Eu vou agora Já usei o verde nela Eu vou usar o laranja nela E aqui eu vou botar Um 6 Porque é vezes 2 E é isso, acabou Tá, agora a gente vai ver Minha pontuação aqui Olha, acho que não fui tão mal Tá Que eu estava jogando antes Então como é que a gente faz a pontuação Pega a folhinha aqui Tá Deixa eu tirar o bloquinho para lá Para ficar mais fácil A gente vai olhar aqui Opa De cabeça para baixo Não A gente vai olhar no amarelo Eu tenho 10 Mais 14 Mais 16 Mais 20 pontos Eu fiz tudo, né Então aqui dá 30 Mais 30 São 60 pontos Então aqui no amarelo Vou botar aqui Pumper Tá, sou eu Sou eu 60 Vamos ver o azul Quantos azuis eu risquei 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Com 9 Eu fiz 37 pontos Tá indo bem isso aqui Tá bom isso aqui 37 Vamos ver no verde Que o verde eu não fui tão bem Fiz 10 só Então 10 pontos no verde só Tá Agora Verde 10 pontos Vamos ver no laranja Agora no laranja aqui tem que somar 5 mais 5 10 Com 4 14 Com 10 24 Com 6 30 Aqui tem mais 10 Já dá 40 E 9 No laranja Tá Olha Tá bom essa pontuação Não tá ruim não, hein 49 Agora vamos ver aqui no roxo Aqui dá 11 Com 10 21 Com 5 26 26 Aí agora a gente vê quantas raposas eu consegui Eu tenho uma raposa aqui Essa eu não consegui Essa eu não consegui Duas raposas Então eu tenho duas raposas Com a minha pontuação menor É o verde com 10 Então é 2 vezes 10 Porque são duas raposas Que dá 20 E agora a gente vai ver Qual foi a minha pontuação Pessoal Tem que A gente vai ter que somar isso aí Tá Vamos lá então Aqui vai dar 97 Que é 30 Mais 60 Mais 37 Ah tem mais 10 aqui Então já estamos em 107 Mais 49 Somos 156 Mais 26 Dá 182 E mais 20 Que dá 20 Foi bom isso aí Não é ruim 202 pontos É uma boa pontuação De acordo com o manual 202 pontos Nem tanto tá Tá ok Tá ok né Se eu tivesse feito ali Mais ia ser impressionante Mas tá bom Não foi humilhante Não foi Foi bom Então tá aí pessoal É um joguinho meio desafiador Tu vai vendo que tem que fazer Várias pontuações ali Tá Então tá aí Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Manda os comentários Que a gente responde Tá chegando o Brasil em breve pessoal Valeu Um abraço Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti